E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, nome de TudoPossível e hoje eu trago um vídeo especial aqui para vocês, mas especial porque é do WeGamer, especial porque temos um vídeo de um jogo que vocês impediram muito galera, por muito tempo, que é o Pokémon Generations, finalmente estou aqui trazendo ele graças ao meu computador novo, porque o antigo, vocês sabem a maioria, que o meu computador antigo era ruim galera, era tão ruim que parecia uma calculadora quase, mas agora esse aqui é bom. Se bem que o meu computador antigo merece os elogios né, já que ele me ajudou por tanto tempo, foi muito brother meu e até hoje ele funciona relativamente bem. Não é assim aquela coisa toda, está superaquecendo um pouco, mas considerando que ele nunca formatou, é quase um milagre ele funcionar né galera, é quase um milagre o meu computador antigo funcionar por tanto tempo. Mas o assunto desse vídeo não é meu computador, é sim esse Pokémon aqui, que tem pouco a se fazer na verdade, porque é um jogo em desenvolvimento, entretanto do pouco que temos para fazer, tentaremos fazer o máximo. Quase tudo galera, quase tudo eu não sei né, mas a maioria eu acho que dá para fazer aqui nesse vídeozinho rápido que eu pretendo trazer para vocês, nesse gameplayzinho aqui raiz. Vamos lá então escolher a nossa personagem que vai se chamar Nuba, porque eu sou criativo galera, porque eu sou criativo eu sempre chamo minhas personagens de Nuba. E porque vai ser mulher? Nenhum motivo específico, é porque galera, dentro de mim habita uma mulher. Oi? Não Nubigame, que esquisito hein, que esquisito, é mentira galera, é mentira, é claro que não, entretanto eu acho que mulheres são mais bonitas de se ver né, fazendo coisas. É machista isso? É machista também galera, é um pouco machista da minha parte, mas vocês entenderam, relevem galera, relevem isso, relevem o machismo. E vamos ver aqui o que nós podemos fazer também, música on, claro né, até porque a trilha sonora de Pokémon é uma das melhores que existem, para mim, vai parecer fã banholagem, vai parecer. A trilha sonora de Pokémon é uma das melhores dos jogos de maneira geral galera, porque é muito bom mesmo. Aquelas trilhas sonoras das batalhas, por exemplo, são sensacionais, Pokémon é muito bom nesse departamento de trilhas. Deixa eu vir aqui no single player, começaremos então o nosso jogo, olha só nossa personagem aqui bonitinha, que simpática ela né galera, é bem simpática. Gostei bastante do visual, tá quase sensual, tá quase. Não, não é tão sensual né galera, porque considerando bem, ela é um pouco desprovida de formas, vamos colocar dessa forma. Ela não tem muito traseiro, se bem que traseiro é uma palavra muito dublagem né, traseiro. Traseiro é feito Tira, sabe Tira, para policial, que na dublagem você escuta Tira, olha o Tira chegando, ninguém chama policial de Tira galera, mas o povo diz. E Apuros, quem fala Apuros no dia a dia, ninguém fala Apuros. Eu estou em Apuros, venham me salvar, ninguém fala isso galera, ninguém fala isso, mas na dublagem por algum motivo, por questão de sincronia entre lábios, eles falam isso. Mas por que eu estou falando de dublagem? Por que eu estou falando de dublagem? Eu não sei, não faço a mínima ideia. O que importa é pegarmos os Pokémons daqui. Deixa eu pegar esse Pidgey primeiro. Vamos pegar o Pidgeyzinho aqui, Pidgey entra na Pokébola aí malandro. Faciozinho, tranquilo, relax. Temos o nosso primeiro Pokémon galera, que é um dos meus preferidos até né, o Pidgey. E claro que eu não vou pegar o Ratatá, porque é um dos que eu menos gosto também né. Beleza, e a Pokébola no big game, vai ficar ali a Pokébola? Vai ficar ali. E não é porque eu sou uma pessoa. Olha galera, o Pikachu, deixa eu pegar o Pikachu aqui. Pikachu, venha para cá Pikachu, eu quero pegar você. Vai lá a Pokébola, quebrou aqui, mais uma. Pega aí o Pikachu, maravilha, temos o Pikachu aqui. Não é porque galera, eu sou uma pessoa poluída. Uma pessoa que polui o mundo e o meio ambiente. Não é por causa disso. É porque eu não preciso pegar a Pokébola aqui mesmo. Não é necessário nesse jogo. Aliás, eu nem consigo, vejam só. Eu nem consigo chegar perto da Pokébola e recolhê-la. Não dá. Mesmo assim, meu Pokémon já está na minha equipe, como vocês podem ver. Eu posso até soltá-lo clicando aqui no tab. Olha só o tab, soltei aqui. Está para fora o nosso querido PJ. E desse lado temos o Bulbasauro, que também é bem simpático. Bulbasauro, para aí Bulbasauro. Quero pegar você também Bulbasauro. Quero pegar você também. Entra aí Bulbasauro. Maravilha. Você é meu. Está no nosso time. Seja bem-vindo. Maravilha, maravilha. Podemos sair aqui, porque ele já é meu também. Não tem também muito aquele esquema de fraquecer o Pokémon de pegá-lo, por enquanto. Eles vão implementar isso mais para frente, com certeza. Mas, por enquanto, você pode jogar a Pokébola, que automaticamente você captura. Até porque agora, nesse momento do desenvolvimento do jogo, os Pokémons estão muito fracos. Portanto, não faria nem sentido eles colocarem dificuldades maiores para capturá-los, eu acho. Deixa eu passar por aqui também. Vamos lá, Pidgey. Pidgey, você consegue lutar contra esse Widow? Para demonstrar a galera como você se luta aqui. Vamos lá, né? Você vem aqui perto do Pokémon, galera, para lutar com ele. Clica nele aqui. Olha só, apareceu esse negócio em vermelho. Você pode atacá-lo. Aqui, apareceu. O negócio... Oi, caramba. Vamos lá, Pidgey. Acerta ele aí. Acerta uma lenda. Beleza. Ih, galera, está forte o bicho. Já me envenenou. Caramba, que Widow safado, galera. Eu quero bater nele, mas... Deixa eu bater nele, deixa eu desenvolver, né? Vamos lá, não consigo acertar ele. Destruir a pedra aqui, mas não matei o bicho. Acertei um agora, mas foi fraquinho, né, galera? Foi bem fraquinho. Como é o golpe voador aqui do Pidgey, eu não sei. Só sei que o Pidgey faleceu, galera. O Pidgey foi para o cacete. O Pidgey agora é uma mera sombra do que ele já foi. Deixa eu recolher ele aqui no Tab, né? Clica Tab e eu recolho. E já que ele morreu, vamos então demonstrar como eu renovo meus pokémons, né? A pokébola continua aqui no chão, né? Estranhamente. Esquisito isso, com certeza, mas... É um bugzinho que depois eles consertam, galera. Depois os desenvolvedores do jogo vão consertar esse bug. Até porque é um bugzinho, né? Tranquilex. Dá pra consertar rapidinho. É rapidinho entre aspas, claro, né? E o que é que está faltando aqui, galera? O que é que está faltando nessa cena? Fiquem atentos e pensem. O que será isso aí? Isso parece com o quê? O que está faltando atrás disso? A nossa querida enfermeira Joy, né, galera? É claro que está faltando ela. Por quê? Porque não tem mesmo. Não tem enfermeira Joy aqui. É triste, mas é a verdade. Tudo aqui é maquinário. Tudo aqui é automático. Você vem nessa... Como é que é? Nessa mirosca aqui? Nessa máquina mesmo. Chega perto e ela está vermelha, galera. Quando eu estou longe. Eu clico nela, passo o mouse por cima dela e está vermelha. Quando eu me aproximo, ela fica azul quando eu for clicar. Clicando quando ela está em azul, eu renovo meus pokémons automaticamente. É só clicar nela. Vou renovar. Olha só de novo. Renovei. Músicasinha clássica de renovação de pokémons. E é só isso. Belezinha, né? Beleza demais, galera. Beleza demais. Muito simples e objetivo. E cadê o Weedle? Eu quero vingança, Weedle. Eu quero vingança. Mas eu vou pegar esse Growlite, galera, primeiro, para me vingar do Weedle. O Growlite, quero você, Growlite. Quero você. Para capturar o pokémon, eu acho que eu não falei disso ainda, né? Vocês vêm aqui no botão Backspace. Para quem talvez seja esquecendo onde fica o Backspace, o Backspace é o botão de apagar. O botão de apagar, vocês clicam nele, vai aparecer esse alvozinho aqui, né? Esse círculo vermelho no círculo branco. E vai indicar o alvo que vocês têm que mirar para acertar a pokébola. Aí você joga a pokébola no pokémon, ele cai lá nele, acerta, é tudo seu. Vocês deixam a pokébola para trás, como sempre, né? E continuam a sua jornada por aí. Para sair dessa tela aqui de pokébola, sem notas geradas, para não ficar desperdiçando. Se bem que pokébolas são infinitas, portanto não é desperdício nenhum, né? Mas, enfim, para não ficar nessa chatice toda de ficar jogando pokébola toda hora, você pode clicar de novo no Backspace que volta ao normal, sem maiores grilos, galera. Sem maiores dificuldades. Apareceu o Nidoran aqui também. Quero você, Nidoran. Quero você também. Vai entrar aqui para a nossa equipe. Entra aí, Nidoran. Foi facilzinho pegar ele também. Nem se movimentou o Nidoran. Foi até mais tranquilo do que os outros. Vamos sair aqui mais uma vez. E cadê o Widow, galera? Cadê o Widow que eu quero vingança? Deixa eu trocar aqui. Coloca o Grolight na frente. Para usar o Grolight contra o Widow. Se bem que capazes de o Grolight matar, galera. Quer dizer, morrer para o Widow. Considerando a minha habilidade no momento, isso acontecer não seria surpreendente. Vamos colocar ele para fora aqui. Vai lá, Grolight. Me acompanha aqui, meu garoto. Cheguemos perto do Widow. Widow, bom dia, Widow. Como é que você está esse dia, moreto? Quer tomar porrada na cara? Quer tomar soco na fússia? Vai tomar, Widow. Vai tomar soco na fússia. Vem aqui, Widow. Vem aqui, palhaço. Deixa eu chegar nele, galera. Porque ele está entrando ali. Se mexe não, malandro. Ih, galera. Meu Deus. Cadê? Um, um, um. Boa, galera. Boa, boa. Matamos o Widow. Boa. Ficou envenenado de novo, Grolight. Jesus do céu, galera. O Widow morreu, né? Mas não morreu tranquilo, não, galera. Morreu aqui na vingança. Morreu aqui no ódio. Morreu aqui no envenenamento. Matamos o Widow. E veja só como ele está agora. Desmaiado, claro, né, galera. Deixa eu ver a cara dele. Ok. Está parecendo, galera, a cara de um bêbado. Depois da balada. Sabe a cara do bêbado? Quando ele está dormindo, depois da balada. É um feito baiano, depois da micareta. Sabe a micareta? Aquela festa da Bahia, né? Que junta um bocado de gente, todo mundo se encoxando, aquela coisa. No outro dia, quando acorda, está meio assim, galera. Com esse aspecto aí. Com esse aspecto aí do Widow. E vamos dar uma chegada lá, mais uma vez. No centro Pokémon, né? No centro Pokémon automático. Sem Fimera Joy. Fimera Joy. Cadê você? Estou com saudades. Deixa eu chegar aqui nele, beleza. Vamos dar uma chegadinha e renovar nosso querido Growlite e os demais também. Que não precisam ser renovados, no caso. Que não necessitam de renovação. Mas vamos lá também, pacote completo. Galera, pacote completo aqui de renovação. Maravilha, renovamos todos. E vamos para onde agora? Vamos renovar mais uma vez, porque eu cliquei errado. Mas agora vamos para onde? Vamos para... Eu posso ir, galera, para cá, para essa pontezinha que está aqui na frente. Que eu vou mostrar para vocês. Mas não tem nada de mais aqui. Não tem nada de mais. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia aqui do visual em geral. Só para isso mesmo. Vamos lá passar por aqui. Veja só os matinhos, né? Simpático. Olha o correndo, os matinhos subindo. Para vocês verem também o detalhe aqui da animação. Olha só o sol. O raio de sol aqui, né, galera? Detalhe interessante esse, né? Tem um efeito bem realista. Bem realista é um pouco demais, né? No Big Game. Bem realista é um pouco de exagero. Mas realista, galera. Esse efeitozinho aqui do sol, né? Do raio. É bem condizente com a vida real. Já vi o sol fazendo isso aqui mesmo. Esse mesmo efeito no cotidiano. Deixa eu passar para cá. O que é que tem por aqui? Tem essa lagoazinha. Tem uma esquadra, galera. Olha só uma esquadra ali. Consegui pegar ele dentro d'água? Está muito longe, eu acho. Mas deixa eu tentar. Vamos lá. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui dele. Acertei, galera? Não. Muito longe. Muito longe. Peraí. Eu teria que chegar mais perto. Até dá para pegar dentro d'água. Mas é... Tem que estar bem pertinho. Quando você está dentro d'água, aí já não dá para pegar. Só quando você está fora ali dentro. Aí dá. Até onde eu me lembro, pelo menos. Eu joguei aqui um pouquinho para atrestar, né? Errei de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Dá, galera. Vocês acreditam em mim que dá. Aí, deu. Agora deu certo. Maravilha. E o melhor é que eu não preciso olhar, né? Eu não preciso afundar aqui. Mergulhar para pegá-lo. Porque já é automático. Todo o processo. É tudo muito simples. Tudo muito objetivo. Joguei mais um Poké-Bola aqui. Só para gastar mesmo. Só para gastar. Gastar. Quantos R's dessa palavra do Big Game? Mas está exagerando aí. Esse português maluco que você está inventando. E aqui tem um grande... Um grande caminho de terra, galera. Nada demais aqui também. Vamos colocar o nosso Grolight para nos seguir, né, Grolight? Me segue aí, querido. Fica me seguindo aí porque você é bonitinho, simpático e muito companheiro. Nós somos um, Grolight. Eu e você, você e eu. Juntinhos. Estamos juntos e misturados. Deixa eu passar para cá. O que é que tem por aqui? Tem esse quarto alete? Não, tem o Ratatá, na verdade, né? Tem um Ratatá. Beleza. Não vai ter nada, galera, mais por aqui por cima, não. De interessante. Já adianto para vocês. Portanto, podemos descer sem maiores problemas. Mas como vocês podem conferir também, os gráficos são bem honestos, galera. São bem bonitinhos. São bem bonitinhos. Arrotei agora. Desculpem por isso. Mas acontece nas melhores famílias. Deixa eu passar por aqui, por essa ponte. Cai aqui dentro d'água, mais uma vez, na vacilação. Lá vem o Grolight cair aqui. Grolight não cai não, Grolight. Não cai não. Por que você caiu aí? Você vai voltar agora, Grolight? Não vai, Grolight? Ih, galera. Ficou lá dentro, hein? Deixa eu botar ele para voltar, então. Está debaixo da terra agora, Grolight. A gente achou uma caverna aqui em perna, eu acho. Muito louco isso, não é? Muito louco. Ah, galera. Não tem um Charmander. Ah, que coisa chata. Eu posso até pegar ele, mas ele não vai aparecer na minha equipe agora. Mas vamos pegá-lo, então. Deixa eu vir aqui. Cadê a nossa Pokébola? Charmander. Ih, cara. Maldita formiga que me mordeu. Ah, sua filha de um cocôzenta. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá pegar o Charmander. Pegamos. Maravilha, galera. Maravilha. Capturamos o Charmander. É tudo nosso. Não vai aparecer aqui, mas beleza também, né? Aqui está a nossa Pokédex. Cadê a Pokédex? Cadê a Pokédex aqui? Quer dizer, a Pokédex, na verdade, não. Aqui, na verdade, são os Pokémons que já pegamos. Os Pokémons que estão na equipe. Algumas informações básicas aí deles. Deixa eu passar pra cá. E vamos entrar nessa casinha, então. Que é o que falta, basicamente, para podermos explorar quase todo esse mapa aqui. Vamos entrar nessa casinha. Primeiramente, essa porta aqui. Cadê o Grolight? Grolight, volta pra cá. Volta aí, Grolight, que eu estou sozinho. Estou na solidão aqui. Me faça companhia. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu garoto. Por alguma razão, o meu relógio, galera, está tocando agora. São três da manhã. E o meu relógio está tocando. Por que isso, no Big Game? Por que você colocou o relógio pra tocar? Eu não faço a mínima ideia, galera. O que é que eu iria fazer às três horas da manhã, né? Não quero nem saber, né? Não quero nem saber mais o que eu ia fazer nesse horário. Mas deixa eu passar pra cá. Tem uma portinha aqui azul, né? Beleza, beleza. Será, galera, que eu tive um encontro secreto, hein? Mas nesse horário, só pode ser profissional. Deixa eu entrar aqui. Aqui não dá pra entrar, galera. Aqui não dá pra entrar. Não rola a Grolight de entrar aqui. No máximo, você pode aí mijar e marcar seu território. Porque depois disso, mais nada. Dá pra entrar nessa porta aqui. Aí sim dá. Adentramos aqui esse recinto, né? E temos aqui o ambiente interno. Ainda sem muito desenvolvimento também, né? Vocês podem ver que até o teto roxo é bem esquisito esse teto roxo. Tá desfocando bastante do ambiente, que é meio tranquilo. Até esse teto aqui, chamativo, né? Tranquilinho, tranquilinho. Galera, beleza, né? Beleza, na represa. E vamos lá pra onde? Vamos lá pra cima agora. Vamos lá subindo. Pra cima, como eu já diria, é aquele DJ lá, né? Que eu esqueci o nome. MC Naldo, alguma coisa assim. Deixa eu subir aqui, então. Posso estar confundindo o nome do DJ? Posso estar confundindo. Até porque não é DJ no B-Gamer. É MC. É diferente a coisa. Deixa eu passar pra cá. Tem uma máquina aqui de pokémons iniciais, aparentemente. E cadê o Grolight no B-Gamer? Cadê o Grolight? É porque toda vez que eu entro ou saio de um ambiente novo, o pokémon ele volta pra pokebola. Automaticamente. Acontece toda vez isso. Não tem nada aqui, né, galera? Então é interessante também. Não posso interagir com essas coisas. Posso pular em cima da mesa? Posso pular em cima da mesa. Posso enlouquecer aqui, né? Posso atacar de strip-tease de festa de 15 anos. Olha aí, galera, que beleza, né? Mas só isso. Ah, não tem nada de mais, não. Tem um tetozinho aqui, né? Roxo também. Simpático, mas nada além disso. Vamos descer então essas escadas aqui, mas de uma maneira perigosa, vivendo loucamente. Bye, no B-Gamer. Vamos lá, se jogar aqui. Se joga! Uh! Beleza. Não foi muito incrível isso? Ora, não foi, né? Foi bem até anticlimático. Mas, na vida real seria mais interessante, seria mais desafiador, seria mais aventureiro. Esse pulo aqui que eu acabei de dar. Vamos então atravessar essa porta e conhecer, galera. Agora, preparem-se. Preparem-se. Fiquem cientes de um ambiente maravilhoso. De uma coisa surpreendente que vocês vão ver. É quase tão incrível que chega a ser impactante. Vejam só que bonito, que alegria. Que beleza, galera. Esse ambiente novo que eu vou chegar agora. Se eu conseguir acertar aqui, né? A porta é maravilha. Olha só, galera. Um grande monte de nada. É, não tem nada, galera. Não tem nada aqui. Nada mesmo, zerado. A não ser esse amplo gramado, né? E esse céu bonito até. Com essas nuvens com formas psicodélicas. Só isso mesmo, galera. Só isso mesmo. Nada demais. Porque eu acredito, eu, que ele vai desenvolver as coisas a partir daqui. Mas, por enquanto, como a versão ainda é muito inicial, não tem muito a se fazer ainda. Aliás, não tem quase nada, né? Não tem quase nada aqui. Glowlight. Mais uma vez, eu quero a sua companhia. Eu preciso dela, para nós caminharmos aqui nesse ambiente bonito. Aqui tem mais um laguinho, igual ao outro. Água bonita, né, galera? Água bonita. Eu acho água bonitinha. Não muito assim, né? Mas, até para as limitações do jogo, é bem legal essa aguinha aqui. Dá um efeito interessante de movimento, né? Legal isso. Uma coisinha que eu quero mostrar para vocês também, galera. Um detalhezinho da animação que é bem interessante. Cadê o Glowlight? Sumiu de novo, Glowlight? Ih, cadê o Tumome? Debaixo da terra de novo, Glowlight? Estava aqui? Sei lá, galera, onde ele estava. Deixa eu colocar aqui o Pidgey na frente agora, para mostrar um detalhezinho aqui. Quase imperceptível esse detalhe, mas que é muito legal também. Que demonstra o cuidado aqui com o jogo. Tá vendo, galera, que o Pidgey mexe na cabecinha, feito um passarinho mesmo? Olha a cabecinha, galera, dele. Olha só que bonitinho. Mexe na cabecinha. Essa frase fora de contexto aí no big game. Mexe na cabecinha. Mas tudo bem, galera. Essa maldade aqui, olha a cabecinha aqui do Pidgey. Como ela se move, tá vendo? Esse detalhezinho assim, essa especificidade, não é nem muito. Não é um movimento que se repete. É um movimentozinho ali simples, objetivo. Entretanto, esse cuidado dá uma realidade ao Pokémon que fica muito legal, olha. Que fica muito legal. É por isso que eu quero muito que esse jogo continue a ser desenvolvido. Porque é realmente muito cuidadoso. Muito divertido. E a proposta é muito interessante. Pra falar a verdade pra vocês, eu não gosto muito de jogos real-time assim. Não tanto. Quanto eu gosto de estratégia oportuna, né? Feito Pokémon é. Porque como vocês sabem, Pokémon, inicialmente é um RPG, né? Cuja estratégia de batalhas é em turnos. Ou seja, você tem um tempozinho pra escolher o seu golpe e tal. Aquela coisa. Eu gosto disso. Eu acho isso interessante. Esse aqui não é desse jeito. Como vocês viram lá no início da batalha, né? A batalha é em tempo real. Entretanto, mesmo assim, a proposta é muito legal. Porque ela se coaduna bastante com o anime, né? E eu acho isso muito interessante e criativo fazerem isso. E é algo que todo mundo já esperava, eu acho. É algo que todo mundo já queria há muito tempo. Deixa eu colocar aqui pra fora o nosso querido Growlite. Vamos lá, Growlite. Mais uma vez você aqui pra fora. Me siga aí, meu garoto. Me siga aqui para a praia. Sou praieiro. Sou guerreiro. Sou solteiro. Quer mais o que, Growlite? Quer mais o que? Ah não, o Pidgey, a galera que está me seguindo. Beleza, Pidgey. Quer nadar, Pidgey? Quer nadar? Eu quero dar uma nadadinha aqui. Vou dar uma nadada, Pidgey. Vou dar uma nadada aqui. Olha, galera, o mar profundo. O mar, misterioso, o mar... Ih, galera, está se afogando o Pidgey, na verdade. Sai daí, Pidgey. Que você está se afogando. Deixa eu ver. Sai daí. Você está se afogando com estilo. Como já diria o Buzz Lightyear e outro contexto. Beleza, então, galera. Esse foi o nosso vídeo aqui. De Pokémon Generations. Ou um videozinho simples e rápido. Já que o jogo não tem muita coisa para mostrar. Mas, realmente, galera. Eu espero, sinceramente mesmo. De verdade. Que a galera desse jogo continue desenvolvendo. Porque, realmente, é uma proposta muito legal. Falta muito a ser feito? Falta muito a ser feito. Mas, a ideia é interessantíssima. Não é isso aí, Pidgey. A ideia é muito interessante mesmo. Portanto, eu realmente torço para que eles se desenvolvam. E, quem sabe, né, galera. Quem sabe, se isso acontecer. Podemos trazer aqui uma série para o canal. Nova. Gameplay desse jogo. Tão divertido. Tão legal. E tão futuramente interessante. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né. Clique em gostei. E, se puderem também, favoritem. Eu compartilho esse vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E, se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venha trazer aqui. No canal do Dube Gamer. É isso. Um abraço. E fui. Vamos dar um pulinho aqui na água. Sem biquíni mesmo. Porque eu sou uma pessoa recatada. E vamos lá, Pidgey. Vamos lá. Não, Pidgey não. O Pidgey está meio se afogando. O Pidgey está mal na água. Vamos colocar, então, aqui o nosso querido Esporto. Que ele é especialista, né. Vamos lá, Esporto. Volta aqui, Pidgey. Esse não é seu ambiente natural. Vamos lá, Esporto. Que aqui é um você aqui. Aqui é com você, né, Esporto. Aqui você está de boa. Aqui você está em casa. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.